Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de NASCAR HIIT 3 aqui no canal E dando aí continuidade ao nosso modo carreira Estamos aqui em Las Vegas Para acelerarmos a nossa quinta etapa, né? Quinta corrida? Ou não, não, fizemos uma na primeira, duas, quarta corrida Aqui nessa pista de terra que está muito legal E vamos lá, vamos acelerar, vamos para a pista Não esqueça de deixar o like já, deixar o comentário Para esse vídeo bombar e continuar trazendo vídeos de NASCAR HIIT 3 para vocês Beleza galera, então vamos para a pista, vamos acelerar O cara com meu número, eu vou te roubar, vou roubar esse número Saindo do lado da Penelo Que salto hein cara Que começo Que começo Carro bom é outra coisa A pista é muito gostosa Eita porra Nossa, a pista é do jeito que eu acho que tem que ser, ela vai Tirei muito pé, tinha que fazer um barulho Tira o pé na entrada e acelera Galera, não vai ter chance para eles não O carro é muito bom Uma coisa que a gente tem que ver, né? Se vai valer a pena a gente pegar um carro tão cinco estrelas assim E acabar ficando muito fácil para a gente, né? Não tem mais o que tirar aí de 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 dificuldade, né? Já estamos chegando nos retardatários E abrimos 1.8 do cara de trás A diferença é muito grande Olha, ele abre, ele faz um Ele aumenta o tom Vou mostrar para vocês, ele tem parece que dois estágios Olha lá Viu? Ele dá um, mais um estourozinho, olha lá Muito legal Sai que o primeiro está passando A gente vai dar umas travadinhas aí, né? Agora a sensibilidade ficou boa do acelerador Configuração do controle Então se você não sabe como eu configurei Assiste o primeiro vídeo lá, tá? Antes dessa corrida eu fiz o vídeo de configuração Mais experiência E soltei lá no primeiro vídeo Cara, estamos passando De 15, mano Olha isso, cara Falta mais uma volta onde a gente já está Vai ser a nossa primeira vitória, hein? Vocês vão escutar uma musiquinha diferente aí Hoje não vamos colocar a dublake, tá? Só para vocês verem a música que eu escolhi E aí vocês decidem se a gente volta para a dublake ou não Para a edição fica até melhor assim Porque eu faço mais rápido A musiquinha não é ruim não Mas se vocês quiserem eu volto para a dublake Vai, escuta lá, ó É muito cowboy, né, velho É isso aí, a musiquinha country Burnout? Ah, tá brincando, mano Eu vou ter que fazer de fora Vamos, vamos Que da hora, galera Você pode fazer o burnout se você ganhar, cara Boa demais, jogo Que da hora, velho Galera, olha que interessante O cara me falou Que eu tenho duas opções aqui, tá? Então eu posso entrar em algum time, tá? É... Então se juntar algum time de pilotos aí E você só fica focado em pilotar e vencer corridas Ou... É... E aí você também tem a opção, ó De... Correr pelo time E também tem as possibilidades Tem que fazer, né? Cuidar do time e tal Em relação às corridas Os pilotos Ah, cara Eu estou curioso para saber como é esse aqui, cara Deixa eu ver Vamos pegar o Black Storm aqui Black Storm Beleza Então tem... Pô, legal isso aqui, galera Então a gente tem duas opções aqui Por 14 corridas, tá? Então esse aqui Ele me dá um bônus de... 410 Só que ele... Me paga... 900 por corrida Esse aqui, 700 200 200 200 da... 200... Deixa eu ver aqui Vamos fazer a média Se são 14 corridas, né? 2 mil Já deu, né? Então acho que vale mais a pena esse aqui, né? Porque esse... Mesmo assim ele vai dar 200 pau menos por corrida 10 corridas já dá 2 mil 2 mil e 400 já passa Fora mais 4, né? De 200 Então ele vai dar tipo... Vai dar tipo 3 mil no final, né? Então não vale a pena você pegar um bônus no início E depois receber menos Pela minha cabeça Eu vou pegar o que eu mais vou receber Então vamos aqui no... Mac Cables Auto Salvage Aqui Sei lá o que que é isso aqui E essa aqui é a Glovaca Construz Que show, cara Que show Você vai precisar comprar um carro, né? Que legal, velho Então tem carro aqui pra short track Tem carro pra... Pra normal Ó, então Charlotte, Drabby, Texas, Las Vegas E Road Course Que é só Jefferson Então a gente vai precisar comprar todos esses carros, cara Então a princípio, cara E pior que é a mesma quantidade, né? 4x4, né? Então não tem que comprar esses dois carros aqui É o jeito, né? Não tem jeito Vamos comprar Galera, olha que legal Então agora a gente tem que contratar aqui Pelo que eu tô vendo E pela roupa Não são pilotos, né? São mecânicos, né? Então tem essa aqui E tem o que ela é especial Uma em suspensão A outra em... Acho que aerodinâmica Ó, esse cara já é um pouquinho mais, ó Esse aqui já é um... 540 E essa aqui, a Jordan Burrell Tá com... 3 mil, cara Mas olha só Ela é boa em tudo, mano 10 de aérea 5 de suspensão Eu não sei se eu poderia escolher dois Se não, eu pegaria esses dois carros aqui, né? Mas, cara Eu vou deixar de ter uma beleza No meu boxe Vambora Vamos pegar a guria aqui Eu sou rico Vamos pagar esse troço aí Sim, vai ser Black Storm É... Motorsports Vambora Que da hora, galera E aqui a gente vai Mexer no nosso carro, tá? Aqui eu já sei como é que a gente vai fazer Não tem outro modelo? Bom, é preto Número branco, né? O preto aqui é normal Você sabe, né? Verdinho Verdinho E amarelo, né? Acho que esse verde tá bacana Esse... Só esse aqui que não tá legal Que eu quero um amarelo Mais amarelo, né? Esse aqui, ó Então, a princípio Esse é o nosso carro Beleza? Aí o número 99 Aqui já tá no branco mesmo, né? Isso O azul até... O número fica muito apagado no azul E o nosso primeiro patrocinador, né? Galera, vamos lá É... Eu vou abrir o jogo pra vocês Foi um susto essa parte de montar equipe, tá? Se eu pudesse recomeçar Eu recomeçaria pra fazer algumas coisas diferentes Mas eu vou passar um resuminho do que aconteceu aqui E vai ser muito legal Esse vídeo ser um fórum de dúvidas E informações até pra mim E pras outras pessoas Que vão querer começar a jogar O NASCAR HIIT 3, tá? Vamos lá É... Nós estamos com a... A tempestade negra aí, né? O Black Storm, né? Que nós escolhemos É uma equipe Ah... O que que agora acontece aqui? Aqui é toda a parte de corridas que nós vamos ter Vamos começar do zero, né? Vocês já viram Eu agora sou um piloto da... Da Xtreme, né? Beleza? E... Aqui a gente tem alguns contratos Né? Que a gente pode já ir mais... Tentar pra... Pra Truck Na próxima, etc, né? Então todas as equipes aqui, ó Da... Da... Da Dirt Só pra vocês conhecerem, né? Ó... Uma mulher ali Outra Né? Eu não... Eu não sei se a gente vai contratar pilotos também Ou se vai ser só eu, né? Mas... Tudo bem Vamos lá Aqui nós temos... A reputação Onde a gente vai ganhar amigos Inimigos Os rivais e tudo mais, tá? Então é bem interessante isso aqui, tá? Então tudo tá neutro até agora E tudo vai acontecer durante a corrida, né? Encostão Batida Que não... Eu vou fazer algumas, né? Vamos agora pro que interessa Tá tudo em inglês, né? E... E você que sabe mais do que eu Já viu alguns gringos jogando Você vai me informando, tá? Então aqui o... Você fazer os ajustes dos carros, tá? Vocês viram ali que eu melhorei o aerodinâmico E a suspensão Aí você me pergunta Rafa, mas aquela guria cara que você comprou Que eu acho que não deveria ter comprado ela Você pode comprar uma baratinha, né? De uma que você quiser E você vai upando a especialidade de cada uma Então não sei se é válido até pegar tudo zerado Bem baratinho E upar o que você quer em cada pessoa Tá? É uma ideia, tá? Então eu paguei muito caro por aquela guria Tá? E... E ela tem 10 pontos pra doar Mas só foi 75 Por quê? Porque você tem que evoluir algumas peças do carro Pra poder aumentar mais a numeração Entendeu? Então vamos aqui, ó Então ela tá aqui, ó Ela foi muito cara Foi 3 conto Tudo bem, ela já tá com 10, né? 5 de suspensão Eu já peguei um outro cara de suspensão baratinho aqui Porque não dá pra usar ela Na mesma hora, duas vezes, né? Então não adianta Tá? Então aqui a gente pode... Ó, a gente pode upar ela, ó Tá? Então você vê que vale a pena, ó Treinar ela Tá? Muito melhor do que ter gastado tudo isso que eu gastei Ó, se fosse 10, ó É, 3,300 É, essa bobeia até valeu um pouquinho a pena, assim Mas tá aí Não precisa gastar tanto no começo, tá bom? Então você pode upar as pessoas e tudo mais, né? É... Aqui são... Diz aqui a parte de chassi Eu pensei que era um carro Mas eu acho que não é o carro inteiro, não Então, como eu falei pra vocês A gente vai ter que ter um pra pista normal E pra uma... E pra última... Única pista de road, né? De cimento, né? Que nós vamos correr também E por enquanto eu não tenho dinheiro, tá? E é aqui que a gente upa Pra aumentar mais a pontuação, ó Tá? Então aqui vai... Se a gente quisesse deixar até 80 Seria até melhor, né? Principalmente aqui, né? Pra ela... Pra ela... Pro aerodinâmica do carro melhorar mais ainda Vamos ver se vai automático Vamos comprar essa aqui já Vamos ver Comprei Vamos ver se aumenta lá Não aumentou Estranho, né? Deveria ter aumentado Ou eu fiz burrice Eu queimei ela Então, tudo a gente... Os erros estão acontecendo aqui comigo, tá? Bom pra você não errar na tua casa Então, eu deveria ter aumentado Pra ter jogado ela E ter ganhado 10 pontos, né? E agora não adianta abaixar mais Agora eu me ferrei mais um pouco ainda Então a gente tá começando Bem prejudicado O nosso time Quer dizer De... A administração dele tá horrível Mas tudo bem E aqui a pintura do carro, tá? Se tiver mais informações Vocês me falam, beleza? A princípio é isso Vamos pra corrida Vamos fazer uma corridinha aí E... Eu espero ter ajudado vocês De alguma forma Beleza? Vamos pra pista então Vamos pra Charlotte Vocês já conhecem Vamos embora? Vamos lá Vamos lá Vamos tudo ao vivo aqui Vamos embora Última corrida Depois da péssima administração Do Rafa Bin Com o início Da sua equipe Gastando dinheiro Desnecessário, mano Vamos lá Vamos lá É só assim que a gente aprende Bom, vamos fazer o seguinte O carro tem curva Não tem motor, né? E a gente tem que chegar Pelo menos abaixo Do décimo quinto ali, né? Então vamos tentar Jogar por dentro É o jeito, né? Se a gente abrir Vai ser pior pra nós Porque eles não vão conseguir Fazer a curva tão fechada Aí E eles vão retomar mais rápido Vamos ficar pela linha de dentro Pelo todo Óbvio, né? A gente chega na garota Olha isso Não sai do lugar Se eu abrir tem outro Já tá vindo Ah, que porcaria, hein? Que porcaria de equipe carro Tá mais, sei lá Mais de tempestade fraca Do que tempestade negra Tá mais de ventinho Beleza A gente tem que manter Esse grupo aqui, tá? A gente vai upando o carro legal aí Pô, vai ficar bem interessante Essa carreira, hein? E vai ficar difícil Quem lembra da Da carreira do Do carro do amor, né? Do Daskar Hit Evolution Lembra como foi sofrido lá, né? Então Vai ser assim também Finalmente Uma carreira sofrida Que o Nascar Hit 2 Não era, né? Boa curva Pegando o jeito do carro Aqui A gente vai levar a volta do primeiro Pode esperar E temos que pegar um vácuo também, né? Tentar pegar um vácuo aqui Bora, bora, bora Desenvolveu Tirou Agora desenvolveu Vamos, vamos, vamos Desenvolta aí Beleza, estamos mantendo Os caras estão chegando lá atrás A meta Para a gente ganhar uma grana boa É décimo quinto, hein? Estranha, né? O tempo todo por dentro Mas é o jeito Vamos lá Lá vem, lá vem, lá vem Tem que ficar por dentro O problema é que ele desenvolveu Tá chegando em todo mundo Vamos ficar por dentro Ficar por dentro Lá vem um, lá vem um Fecha, fecha, fechei Estamos segurando geral aqui Porque o outro sumiu lá O primeiro, cara O primeiro fazendo a gente Vai, 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 vai Última volta Décimo primeiro Tá muito bom Décimo terceiro Beleza Nossa, cara Quase Quase que a gente roda, hein? Os caras vieram com tudo, mano Teve jeito Uma volta atrás Tem que ser assim, né, galera? Senão fica muito fácil, ó Ganhei um 16.000 de 1 Já dá para compor um carro 900 e 10 pontos do que, cara? Ó, mais ou menos, né? Você me jogou no muro Isso não foi legal, Fabinho Caramba Você realmente tentou me acertar? A Lauren falou Foi intencional? Então me espera na próxima corrida Eita, mãe Galera, estou ganhando Galera elogiando o caramba, mano Não, vamos pedir desculpa, né? Vamos pedir desculpa, né? Vamos pedir desculpa para esse aqui Essa aqui vamos provocar Guria Porque qual que é a tua? Esse elogi aí também vou provocar Qual que é a tua? Vamos embora Vamos brigar Vamos para a porrada Só para ver a diferença, né? Para a gente ver Se vale a pena a gente pedir desculpa ou não Então chegamos em Charlotte Ah, não Essa aí é uma da truckzinha Eu vou pular essas da truck Porque depois a gente chega na truck Vamos só fazer a dirt aqui Beleza, galera? Mas é isso O Rafa Bim vai ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Aquele abraço Viva com Deus Fui!